E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um Trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende realmente como analisar o gráfico, ter o entendimento lógico do movimento do gráfico, para fazer as suas entradas de compra ou de venda. Nesse exato momento, faça uma entradinha aqui nessa região, enquanto você está chegando, você é muito bem-vindo, vá se inscrevendo no canal, vá ativando o sininho de notificações, vá deixando o seu like. Tudo isso é muito importante para que você acompanhe as aulas que todos os dias eu subo aqui no YouTube. Também é muito importante para que eu saiba que você tem o interesse de aprender mais sobre análise gráfica, sobre como operar. Vocês viram que no último segundinho aqui, o preço continuou segurando nessa região. O que eu fiz? Eu fui lá e entrei com mais duas taxas. Nessa região aqui, pessoal, mostra uma grande intenção de pessoas querendo vender o preço nessa região e segurar o preço. Existe um aporte financeiro muito alto nessa região. O que significa isso? Está lá, significa que tem possibilidade de correção, porque teve muita gente que colocou dinheiro ali. Às vezes, a pessoa olha uma região como essa aqui, um candle como este aqui. Ela não dá nada para um candle como esse. Ela fala assim, bom, é só um candle no meio de uma tendência. Mas repare a tendência. Repare a força de baixa e o volume que ele fez para tentar segurar o preço. O que significa quando o preço tem essa atitude nessa região? Significa que tem posicionamento ali. E se eu for fazer um movimento, onde eu coloco aqui, se eu faço as minhas marcações de região, vamos lá, região de oferta. Vamos fazer a região de oferta, que é a resistência. Essa aqui é a região de suporte, que é a região de demanda. E o que aconteceu aqui? Região de equilíbrio. Você conseguiu perceber que aquela região ali, ela pega 50% do movimento e tenta travar com volume alto. Ou seja, tem grande ali naquela região olhando para o gráfico. Tem pessoa ali que está com interesse em fazer com que o preço não trapasse aquela região. Então eu posso, nesta região, com base na análise gráfica, na análise do preço, daquilo que o preço está fazendo, trabalhar nessa região comprado, trabalhar nessa região comprado, trabalhar nessa região vendido. Aí vai levar em consideração o tempo que você tem para ficar na frente da tela, a perspectiva de conhecimento técnico que você tem, qual é o conhecimento técnico que você tem, que você é capaz de fazer uma entrada neste ponto, com apenas essas informações que o gráfico te mostra. aí vai depender da sua capacidade técnica, da capacidade técnica que você tem. A capacidade técnica que eu digo é realmente de ter conhecimento, tá? Isso é aprender, gente. Não tem outro caminho, é aprender. Inclusive, você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, que ainda não conheceu o canal, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você fazer download, onde eu trago aqui padrões de vela, padrão de vela para você aplicar como padrão de entrada, padrão de reversão nas regiões de oferta e demanda, para você ter uma ideia, tá bom? E como você faz o download? Simples. Canal do YouTube. Aqui tem os links. Gente, vocês acreditam que até hoje tem gente que entra em contato comigo, aqui nos comentários do YouTube, perguntando onde está meu WhatsApp? Pessoal, tudo que você precisar em contato comigo, estão nos links aqui ou abaixo dos vídeos. Então, aqui nos links, que são esses links aqui, você tem o acesso ao treinamento, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram, e você tem meu Telegram. E é justamente no Telegram, quando você acessa, o Telegram vai abrir, está carregando, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela, e você vai ver os links para fazer download do e-book, tá bom? E você se aprimorar aí nos seus estudos. Aqui, você pode ver já o Márcio, boa noite, professor, meta batida, 8 a 0, tudo verdinho. Parabéns, Márcio, está vendo? O Márcio é um aluno de não muito tempo, viu? Faz pouco tempo que ele entrou no treinamento, está aí batendo meta tranquilo. Aqui é o Elder, fazendo um projeto aí de pouco dinheiro, sai com lucro do mercado, ele descreve tudo aqui, depois se você quiser, leia o que ele escreveu. Aqui é o Ricardo, aluno novo também, batendo meta, já entendendo o movimento, será que foi boa a entrada? Né, Ricardo? Tem alunos aqui que batem meta com uma entrada no dia só, já bate a sua meta. Aqui é o Marcelo, 3 a 1, as operações, batendo sua meta tranquilo. Aqui é o Hernani, o Hernani falando aqui, o Hernani tem uma história bonita, eu já contei várias vezes, ele falou assim que às vezes ele fica sem mandar os seus resultados, mas ele diz que vai voltar a mandar os seus resultados, para os alunos novos, porque é impossível deixar de agradecer, como eu ensinei ele a viver do mercado, seria eternamente grato. Aí ele escreve assim, saques todos os dias. Hoje, a corretora paga ele tudo aquilo, quando ele não sabia, e perdia no mercado. Aí ele falou, fica à vontade para apostar. Então está aqui o Hernani, batendo meta, vivendo do mercado, tranquilo, porque aprendeu, tem disciplina, tem mentalidade, sabe fazer gerenciamento. É um case de sucesso, quando o aluno faz aquilo que tem que fazer. Ó, faça isso e diminui os seus erros. Uma aula que eu subi no YouTube, porque tem muita gente que fala assim para mim, às vezes aqui no YouTube, ah, eu faço o que você fala, eu marco onde você marca, as regiões, eu falo, faço ali um padrão de vela que você fala, e quando eu vou fazer o movimento, dá errado, não dá certo. Gente, quando a pessoa chega para mim e fala que ela faz, igualzinho, e dá errado, eu não acredito muito não. Não acredito mesmo. Aí eu falo assim, escuta, faz um diário de trade, entrega para mim, deixa eu ver como que você analisa. Sabe o que acontece? A pessoa, nunca vejo o diário da pessoa. Por quê? Se você fizer, é case de sucesso. Se você fizer, não precisa ser 100%, chegar próximo a isso, o que está no treinamento, o que eu ensino. Pessoal, olha o que o Márcio, não fez 8 a 0? Olha aqui, 7 a 1 de novo, em outra sessão. Isso, é case de sucesso. Olha o meu QZD aqui, agradecendo. Professor Cadu, meu mentor, venho aqui para te agradecer, mais uma vez, pelo conhecimento liberado do curso, sobre nossas vidas. Você transborda sobre nós, em conhecimento e sabedoria. E isso, tem mudado a minha vida. Deus me abençoe sempre, você e sua família, estamos juntos. Está vendo? Isso aqui, afaga o meu coração, no sentido de ser professor. Ele não precisou nem mandar resultado, ele só falou o que está acontecendo com a vida dele. Mudando vida, essa é a proposta. aqui o Cláudio, batendo meta. Aqui o José, batendo meta. Aqui o Marlos, batendo meta. O Demir, batendo meta. O José aqui, batendo meta. Tranquilo, olha que verdinho. O Tiago aqui, batendo meta. O Gleitson, batendo meta. Em uma entrada só, o Helder aqui novamente, com aquele projeto dele lá, de pouco dinheiro, e poucas entradas. Aqui o Março, novamente, você vê o Março, lá já é o terceiro, leitura que eu estou fazendo dele aqui, um oito a zero, outro sete a um, cinco a dois. E aí você pode seguir aqui os alunos, acompanhar os alunos, baixar o seu e-book, tá bom? Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? É só entrar em contato comigo também via Instagram, além do WhatsApp, Cadu Rinaldi, tá? Meu Instagram. Lembrando que eu vou responder quem me segue, me segue aí pessoal, vamos ter uma meta de chegar em 10k aqui, o meu Instagram ele é orgânico, não tem marketing, não tem nada, então o pessoal que me segue é porque quer aprender mesmo, você que quer aprender mais sobre análise gráfica, 60% de desconto, chega mais, o acesso é para a vida toda, você pode entrar no treinamento a qualquer momento, a partir do momento que faz a aquisição, você já recebe o e-mail para fazer a sua senha e começar a estudar. Olha aqui, a entrada que eu fiz ali naquele suporte, muitos, quando viram a entrada, falaram assim, não, o Cadu entrou no lugar errado, aquilo ali não tem nada a ver, o Cadu vai tomar um loss ali, olha aqui, o que aconteceu com o preço? Corrigiu, né? Então, aprenda da melhor forma possível, aprenda da forma certa, que você vai ver que a sua vida vai mudar, tá bom? Regiões de oferta, demanda, vocês querem falar um pouquinho sobre região de oferta e demanda? Então vamos lá, GBPUSD, vamos ver o que está acontecendo aqui, olha que gráfico travado, né? Olha que desenho travado do gráfico, não vejo nada de interessante em GBPUSD, vamos mudar de ativo, Euro USD, vamos ver o que está acontecendo, Euro USD, gráfico chega em região, gráfico busca região, gráfico explodindo o preço ali, pelo horário pode ser algum evento, eu não lembro de cabeça, não lembro, sinceramente eu não lembro de cabeça, mas pelo horário pode ser um evento, está numa bela região, ali, buscou pavio com pavio, se ele subir um pouco mais com o corpo, ainda eu posso pensar em uma venda, ali eu posso pensar em uma venda, então ele tem que chegar pelo menos ali no corpo do Kendo, para eu pensar numa venda ali na região, vou pensar numa venda, qual é a possibilidade aqui pessoal, por causa da força dele, ele ainda ir buscar pavio, buscar essa região aqui, esse é o meu único receio, entrei no fechamento do corpo, não recordo se é algum evento, se for algum evento isso não é bom, porque aí ele pode romper lindamente mesmo, mas olhando o gráfico, entendendo o movimento, vou entrar com mais duas taxas aqui, vamos ver se ele vai computar, bem na minha entrada ele recolheu um pouquinho, mas ainda entrei bem, entrei bem nessa região aqui, deixa eu fechar aqui a região, vamos ver, vamos aguardar a força do movimento agora, eu só preciso que ele feche um pouquinho abaixo daquela região, eu entrei aqui, ele me jogou aqui, tranquilo, é a volatilidade do mercado, é pressão entrando no movimento, vamos aguardar, vamos lá, respira fundo, está lá, perfeito, 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 mais uma entrada, três taxas, pessoal, quanto tempo você precisa ficar à frente do gráfico para bater uma meta e fazer o que você tem que fazer na sua vida? Responde para mim, não, seja sincero, quando eu falo que o conhecimento, ele traz para você a possibilidade de você viver uma vida em liberdade e a capacidade, a quantidade de conhecimento que você tem agregado e que você consegue transformar isso em sabedoria, é o que vai reger a sua vida como liberdade. Eu nem sei quantos minutos deu de aula aqui, 15 minutos até agora, sei lá, quantas oportunidades eu precisei ter no gráfico para bater uma meta aqui na minha sessão? Duas oportunidades. Quantas entradas eu fiz aqui em cada uma? Três? Praticamente eu fiz já um 6 a 0. Eu preciso ficar exposto ao mercado? Olha aqui, entrada perfeita, 3 a 0, entrada perfeita, 3 a 0, 6 a 0, meta batida. Eu preciso mais que isso. Quando eu falo com os alunos, nós vamos conversar sobre isso, tá gente? Nós vamos conversar sobre essa região de entrada aqui. Não sai daí não, tem aula aqui ainda, tá? Eu sempre falo para os alunos quando alguém me pergunta sobre gerenciamento ou qualquer pessoa que me pergunte sobre gerenciamento. Tá? Gerenciamento. O que que é gerenciamento? O gerenciamento é quando algo sai errado em sua análise e você precisa calcular os seus gastos do capital, ou seja, dentro da sua gestão de risco. Então, se você tem uma gestão já feita de risco, você tem uma gestão de risco, o que que é a gestão de risco? É aquele trabalho que você faz com o capital, sabendo quanto que você pode perder e quanto que você pode ganhar. Então, você faz uma gestão de risco e você calcula, por exemplo, 3 entradas no dia. 3x positivo. É o que você calcula. Você vai fazer uma entrada, deu bom, vai fazer duas entradas, deu bom. Aí, de repente, você faz mais uma entrada, deu ruim. O que que acontece quando você faz uma entrada e você toma o loss? Você aciona justamente o gerenciamento para você manter a sua gestão de risco. Então, a partir do momento que você faz isso, você começa a gerenciar seu capital. E aí, pelos cálculos que você tem no seu dia a dia, você chega à conclusão, vale a pena eu fazer mais uma entrada, vale a pena eu ficar de fora, estou dentro do gerenciamento, estou dentro da minha gestão de risco. Então, você só aciona o gerenciamento se você falhar na leitura, se você falhar na interpretação do gráfico, se você não analisar o suporte e resistência da forma correta, se você não operar o suporte e resistência da forma correta, se você não analisar a tendência da forma correta, se você não operar da forma correta, o que vai acontecer? Você vai ter que acionar o gerenciamento. Então, o gerenciamento acontece quando há uma falha nas suas análises e para você manter a gestão de risco, você entra no gerenciamento. Quando alguém chega assim e fala assim, poxa, professor, eu tinha ali 10k de capital, eu consegui perder tudo. O que acontece com a pessoa que faz isso? Ela não tem o quê? Gestão de risco. Ela não faz o quê? Gerenciamento. Ela não vai fazer o quê? Estudar os seus erros. Por isso que existe um diário para você estudar os seus erros, por isso que você tem que fazer uma gestão de risco, por isso que você tem que fazer um gerenciamento. Porque, se você sabe analisar, como é que você consegue fazer isso? É a mesma coisa que você abrir uma hamburgueria. Você tem 10k investido. Passa um mês, você tem 5k de gasto e entra mil reais de entrada. Segundo mês, você tem 5k de gasto e um de entrada. Você ainda está com 8 mil, aí você tem 2 mil de nambuja. Vale a pena continuar uma hamburgueria? O que você tem que pensar? O que você está fazendo de errado? Será o preço? Será que é a qualidade do produto? Será que é o jeito que você trata as pessoas que vêm até o seu estabelecimento? Eu não sei. Tem alguma coisa errada. Como é que você pode abrir uma hamburgueria em 3 meses e querer fechar? Tem alguma coisa errada na gestão. Você entendeu? Então, no trade é a mesma coisa. Se você faz dinheiro e depois perde tudo, tem alguma coisa errada na gestão. Por que eu falei isso? Porque, olha só, eu preciso fazer gerenciamento aqui do meu capital. Eu já tinha batido a meta no primeiro trade. A meta que eu faço de sessão aqui com vocês. Quando eu chego na segunda oportunidade, bato uma segunda meta praticamente. E olha que interessante. Quando eu marco as linhas, agora você vai aprender a interpretar regiões de oferta e demanda para entrada padrão de reversão. Tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta já está falhando. Agora eu estou aprendendo a trazer garrafa, porque está muito calor para cá. A média do dia geralmente é 20 graus aqui para onde eu moro. Hoje já está fazendo 21 graus agora às 7 horas da manhã. Então, vamos lá. Olha só. Olha o que eu tenho aqui nessa região. Se você quer aprender a analisar mesmo, se você quer ser um profissional, você está no lugar certo. Se você quer aprender, você está no lugar certo. Se você quer acelerar os seus conhecimentos e ir a fundo e já mudar isso o mais rápido possível, o treinamento está aí, link na descrição, nas redes sociais. Você é capaz de ser como os alunos que eu apresentei aqui. Altamente lucrativos e saber o que você está fazendo. Bom, vamos lá. Preço chega em região, deixa um topo, retorna. Preço chega em região, deixa um topo, retorna. Preço chega em região, deixa um topo, retorna. Quando eu chego aqui, o preço está fazendo o que nessa região aqui? O que o preço está fazendo nessa região? Ele está deixando um candle gigante. Ele já tinha feito um candle gigante. Eu sei que isso aqui é uma tendência e ela vai subir. Só que como toda tendência, ela corrige movimentos. Toda tendência, ela corrige movimentos. Toda tendência, ela corrige movimentos. Por quê? É o trabalho da onda. É o trabalho da onda. É o trabalho da onda. Olha aqui, ó. Movimento de alta. Olha aqui, ó. Movimento de alta, correção. Movimento de alta, correção. Movimento de alta, correção. Para ficar mais claro para vocês as correções, ó. Correção, correção, correção. Compreendeu? Agora, quando eu chego aqui, eu não me recordo se existia algum evento aqui. Eu tinha olhado, eu não me recordo. Eu acordei hoje, era 5 horas da manhã. Faz duas horas que eu estou acordado já, fazendo trades. Eu vim gravar a tela agora para mim aqui, para trazer para vocês. Quando eu olho isso aqui, o que eu vejo? Eu vejo ali uma região. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É região de oferta. Tudo isso aqui é região de oferta. Por isso que eu venho e marco aqui, ó. A primeira linha na máxima da região. A segunda linha no meio da região. E a terceira linha no mínimo da região. O que que essa região vai fazer comigo? Essa região vai mostrar para mim a probabilidade que tem aquele local de pressão para segurar o volume financeiro de valorização do ativo, no caso aqui, o euro, o euro, moeda base em relação à cotação USD, para que o preço, ele realmente resista nessa região de oferta, ou ele rompa essa região de oferta para transformar essa região de oferta em uma região de demanda e eu poder continuar trabalhando a valorização do ativo. Só que, quando eu chego no gráfico, eu sei que aqui, ó, aqui é uma região de demanda. Concorda comigo? Por que é uma região de demanda? Porque o preço está barato. O preço está barato aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso comprar. Nessa região aqui que você está vendo, que eu estou mostrando para vocês, que eu fiz uma marcação com linhas brancas, é uma região de oferta. Então, na região de oferta, o preço já está caro. Então, vamos supor aqui, ó, que aqui o preço estava 0,50 centis. Aí o preço veio até aqui, ele ficou a 1,50 centis. Aí o preço chegou aqui, ele ficou a 2 dólares. E o preço chegou aqui, ele ficou a 4 dólares. Isso é para você entender. Então, quanto mais caro o preço, quanto mais caro o preço, mais chance de oferta o gráfico me dá para eu trabalhar o gráfico. Ou seja, o gráfico está ofertando. É como o mercado manda aquele recadinho do coração para você, ou passa o carro volante na rua, em algumas cidades ainda existe isso, dizendo assim, promoção do sabonete, promoção do quino da madioca, promoção de frutas e verduras, mega promoção. O que está acontecendo com esse supermercado e supermercado do lado dessa casa? Ele está dizendo para você que ele está ofertando os seus produtos. Então, toda a região de oferta, o gráfico está ofertando os produtos. Ele está fazendo o que? Ele está colocando o preço para baixo. Ele está jogando o preço para baixo. Ele está desvalorizando o seu produto. Então, dessa forma, ele está te orientando a também ir com ele. Porque o produto, que no caso aqui é euro, com cotação de USD, está desvalorizando. Então, tem muita gente que fala assim, pô, eu não entendo por que em oferta eu tenho que vender, sendo que quando está barato aqui no mercado eu compro. Mas não é você, meu querido, minha querida. Quem está fazendo isso é o produto, é o dono do estabelecimento. Não é você. Você tem que fazer a mesma coisa com ele. Então, se ele está numa região de oferta, você pode vender. Se ele está numa região de demanda, você pode comprar. Levando em consideração todo esse movimento e essa leitura gráfica que eu faço, eu começo a ver meus pontos de reversão. E eu já mostrei aqui para vocês os pontos de reversão. Eu tenho ponto de reversão nessa região de topo, tenho ponto de reversão nessa região de topo, tenho ponto de reversão nessa região de topo, com a possibilidade de uma pequena correção dentro de uma tendência, sabendo que a tendência está em movimento de alta, mas eu posso corrigir junto com a onda onde vai tomar uma impulsão para ganhar força e romper topos. É só seguir a lógica do preço. A lógica do preço, entender o price action na região, entender a ação do preço na região. Tudo isso a gente vê detalhadamente no treinamento, setor por setor, onde você é capaz de começar a compreender didaticamente tudo aquilo que é preciso ver no gráfico para você fazer as suas operações. Então, quando você entende onde está a região de oferta e demanda, você sabe entender o preço. Aprendi a interpretar o gráfico em regiões... Bom, aprenda a interpretar o gráfico em regiões de oferta e demanda. Aprendeu? Você vai utilizar um padrão de entrada, um padrão de reversão naquela região. Esse padrão de reversão pode ser uma reversão momentânea, que é justamente essa pequena correção da tendência, ou pode ser uma região mesmo de reversão de entrada onde vai mudar o sentido da tendência. Mas aí vai depender do ativo, do que está acontecendo com você. Então, quando todo esse dinamismo gráfico que eu estou mostrando para você, você conseguir interpretar o gráfico em região de oferta e demanda para aplicar um padrão de reversão, com a lógica do preço ali, dentro do price action, da ação do preço na região, você vai encaixar um padrão de vela, você vai encaixar ali os padrões de vela dentro do fluxo do mercado. Qual a diferença do Cadu? Qual a diferença do Cadu? Já falei mil vezes para vocês isso aí. Cadu está vendo só preço aqui? Não. Cadu está vendo também causas do movimento. Cadu vê causas do movimento em todo o trabalho do gráfico, Cadu vê causas do movimento em fluxo do mercado. Agora tem uma turminha aí, porque eu vejo que às vezes algumas pessoas me mandam, falando um pouco de fluxo, falando um pouco de volume. Isso aí, pessoal, comecei a aprender em 2008. Porque todo trader profissional não olha preço sem saber causa. Não aciona preço sem saber de onde veio a causa. Então, essa é a chave do sucesso da sua análise. Ali a causa do movimento juntamente com o preço na região, a lógica do preço na região. Quando você usar esses dois fatores dentro da análise gráfica, e aí tem a leitura gráfica, tem que saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, regiões de suporte e resistência, no caso aqui é oferta e demanda que nós estamos falando, você vai entender muito bem do que eu estou falando. O que aconteceu com o preço? O que eu havia falado para vocês? Preço expande, preço retrai. Preço expande, preço retrai. Preço expande, preço retrai. Tranquilo. Cadu, mas a tendência aqui é de alta. Você fez uma venda? Sim, pessoal. Dá uma olhada como está o mercado. Módulo 12, para quem é do treinamento aí. Tranquilo. Tranquilo. Não tenha medo de fazer uma entrada nessa região. Agora é o seguinte. Se eu estivesse aqui trabalhando em Forex, eu não faria essa entrada aqui que eu fiz em binária. Por isso que a visão é Forex e a ação é binária. Se eu estivesse em Forex, a minha entrada teria sido aqui, após o movimento desse candle. Ou, quiçá, após o movimento desse candle aqui. Mas aqui eu já acho arriscado porque não fez movimento. Então o correto, se eu estivesse analisando o gráfico aqui, seria exatamente a minha entrada aqui. Eu teria entrado aqui, colocado stop aqui. Quando ele perdeu essa mínima aqui, eu já poderia ter saído e feito aqui. Uns três minutos de lucro aí, um scalp, né? Depende do lote que eu entrei, eu estaria altamente lucrativo ou não. Bom, tudo isso é análise, como eu sempre falo para vocês, visão Forex e a ação binária, tá? Por isso que quem está no treinamento opera qualquer mercado e entende qualquer mercado. Simples, duas oportunidades, meta batida, uma entrada com três taxas aqui, uma entrada com três taxas aqui, ó. Olha quem chegou no início e falou assim, não acredito que o Cadu vai entrar onde está esse candle. Dá uma olhada que está fazendo preço até agora. Isso aqui é uma entrada de Forex também, viu, pessoal? É uma entrada que eu faria tranquilamente em Forex, tá? Olha aqui, ó, preço subindo. Aqui já é contrário. Aqui é uma pequena correção no movimento, sabendo a possibilidade dele de subida, mesmo porque, ó, dá uma olhada como é que está o movimento, tá? Eu vi tudo isso. Então, você pode trabalhar uma correção de movimento com uma quantidade de movimento de tendência. Desde que você aprenda a interpretar o gráfico em regiões de oferta para aplicar padrão de entrada de reversão. Entendendo a lógica do preço. Então, se você sabe definir oferta e demanda, região de oferta e demanda, sabe aplicar um padrão de entrada, um padrão de reversão, porque você sabe como analisar regiões, você sabe como operar essas regiões no gráfico, ótimo. Tudo isso depende de estudos e aplicação, tá bom? Por isso que tem o treinamento, como eu sempre falo para vocês, no link da descrição você pode ter o acesso, aí nas minhas redes sociais, no link aqui do YouTube você tem a página de aquisição, onde a sua entrada é para a vida toda e, tira dúvidas, é diretamente comigo, tá bom? Eu, como costumo dizer para os alunos, o que eu puder fazer para ajudar e fazer com que você entenda e aprenda e por mérito viva do mercado ou tenha uma renda extra, você pode contar comigo que eu vou estar aqui como professor para te ajudar, tá bom? Você que está aqui no YouTube, eu peço encarecidamente para você, assim como os alunos estão aqui, aqueles que passam e visitam o canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, é a única coisa que eu lhe peço a troco das aulas aqui, a troco no sentido de gratidão, você entendeu? Isso vai ajudar muito a fortalecer o canal, vai ajudar a entender que vocês gostaram do assunto, porque, por exemplo, se eu subo uma aula sobre um assunto e eu vejo que tem muita visualização, muito comentário, muito like, o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais sobre o assunto. Então, se você gostou da aula, se te ajuda, se tem te ajudado, comenta, compartilhe, dê seu like, isso ajuda eu a entender que eu estou no caminho certo para trazer conteúdo para vocês. Tá bom? Quer vir para o treinamento? Não durma na selva, estou à disposição, aproveite aí o 60% de desconto, é só entrar em contato, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus. Fui! Fui!